Terminando o nosso ciclo de leituras de poemas e de letras de canções de Torquato Neto, eu quase ia falando Torquato Tasso. Abro um parêntese aqui, né? O nome Torquato é um nome italiano. E, embora ele seja Torquato Neto, quer dizer, houve um outro Torquato na família, ele não é o primeiro. O nome Torquato remete a um grande poeta italiano, Torquato Tasso, que foi um poeta do renascimento italiano. Ele foi companheiro, ele foi contemporâneo do Ariosto, do Ludovico Ariosto. Então, da época de ouro da poesia italiana. O Torquato Tasso é conhecido pelo célebre poema épico Jerusalém Libertada, que é de 1581. Só um parêntese, né? Eu quase ia chamando Torquato Neto de Torquato Tasso. Lembrando que a gente fica condicionado, né? Mas é Torquato Neto, ele não é Torquato Tasso. De Torquato Neto, 3 da madrugada. 3 da madrugada, quase nada. Na cidade abandonada, nessa rua que não tem mais fim, 3 da madrugada, tudo é nada. A cidade abandonada, e essa rua não tem mais nada de mim, nada. Noite alta, madrugada, na cidade que me guarda. E essa cidade me mata de saudade. É sempre assim, triste madrugada. Tudo é nada, minha alegria cansada, e a mão fria, mão gelada, toca bem leve em mim. Saiba, meu pobre coração não vale nada, pelas 3 da madrugada. Toda palavra calada, nesta rua da cidade, que não tem mais fim. Que não tem mais fim. Torquato Neto, celebrando os 80 anos de seu nascimento. Volto a ele, ainda no futuro. Se você gosta de poesia, e gosta do nosso canal, inscreva-se. Comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo. Que esse mundo horroroso, e cada vez pior, precisa muito de poesia, para que a vida seja minimamente tolerável.